Exercício 1 do simulado 5. Eu vou fazer ele bem devagar para você entender todo o contexto. Eu tenho um bloco, certo? Está aqui o bloco. Ele está dentro de um fluido. Está aqui o bloco. Ele está dentro de um fluido, liscoso. E está ligado a uma mola e está ligado ao teto. Então vamos escrever todas as forças que agem sobre o bloco. Força resultante que é... Perdão, causas da força que agem sobre o bloco. Certo? Causas da força. Eu tenho a força devido à mola. Então vamos colocar aqui que a mola tem um comprimento L0. Relaxado, que ele está dando aqui. L0. Então se aqui é Z igual a 0. E o bloco está em uma posição Z. Diferente de 0. Certo? A força com que a mola age sobre o bloco é Z menos L0. Essa é a força com que a mola age sobre o bloco. Deixa eu deixar um pouco mais fina essa parada aqui. Ok. Eu tenho a força da gravidade. Certo? Então eu estou fazendo o eixo Z para baixo. O eixo Z está para baixo. A força da gravidade está para baixo. Então eu vou colocar aqui mais mg. Certo? Ou escrever simplesmente mais o peso. Eu tenho um empuxo. Então menos o empuxo. Certo? Quem que é o peso? O peso é mg. Que é igual à densidade do bloco que ele está dando aqui. A densidade do bloco. Isso daqui é o valor de mi. O volume do bloco. Que eu sei porque ele está dando a lateral aqui. É um bloco cúbico. Então V é igual a A ao cubo. E A é igual a 20 centímetros. Vezes a gravidade. O empuxo. O empuxo é a massa de líquido deslocada. Então mi L vezes o volume do bloco. Porque ele está imerso. Vezes a gravidade. Certo? E que outra força que está agindo sobre o bloco? Ou a força de atrito viscoso. A força de atrito viscoso. Vou colocar aqui menos fátio. A força de atrito viscoso. É menos gama vezes z ponto. Certo? Ok. Gama é dado aqui por 40 N segundo metro. Tá. Ele vai puxar. O bloco tem uma posição de equilíbrio dentro da água. Então, isso daqui é um oscilador harmônico forçado. Vamos escrever aqui direito. Isso daqui é um oscilador harmônico forçado. O efeito dessa força tem que ser massa vezes aceleração. Vamos escrever isso daqui na forma canônica. Na forma canônica eu vou ter mz ponto ponto. Esse cara aqui, quando eu passo para o outro lado, fica mais a força de atrito. A força de atrito... Coloquei menos duas vezes. Então, vamos colocar assim, ó. Mais a força de atrito. A força de atrito é menos gama z ponto. Então, quando eu passo aqui para o outro lado, mudo o sinal. Vai ficar mais gama z ponto. Daí eu vou ter mais kz menos l zero. E é menos o peso mais o empuxo igual a zero. Essa está na forma canônica, ok? Eu poderia ter deixado as forças externas do lado direito, mas não tem problema. Qual a primeira coisa que eu faço aqui? Eu percebo que em z igual a z zero, vai ter um valor que a força resultante, que é esse pedaço aqui todo, essa força resultante, é, perdão, a força resultante estática, né? Força resultante estática, estática, sem a força de atrito. Ela vai ser zero. Seria o novo ponto de equilíbrio dessa massa. Então, se eu mexer lentamente essa massa aqui dentro desse fluido, eu vou achar um ponto, ok? Eu vou achar um ponto z zero, em que a massa vai ficar parada. Aonde que vai ser esse ponto? Esse ponto aqui, a massa vai estar parada, então esse cara é zero, esse cara é zero, e isso daqui tem que zerar. Então, esse ponto vai ser kz zero menos l zero menos p mais z igual a zero. Eu só consigo achar esse ponto porque o peso e o empuxo são constantes. Portanto, esse ponto z zero, ele é peso menos o empuxo, dividido, opa, peso menos o empuxo, mais kL zero, dividido por k. Assim é melhor, dividido por k mais L zero. Esse é o valor de z zero, guarda ele. Porque agora eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer z igual a z zero mais x. Quando eu fizer essa mudança, eu agora vou enxergar o bloco oscilando em torno de z zero. Fazendo essa mudança e substituindo aqui, eu vou obter mx ponto ponto mais gama x ponto mais kx igual a zero. Você fala assim, nossa, você pulou tantas passagens, professor. Deriva isso daqui, quem quer z ponto? Como z zero é constante, vai ser igual a x ponto. z ponto ponto vai ser igual a x ponto ponto. Substitui aqui, utiliza o fato que esse pedaço aqui é zero e você vai obter essa fórmula aqui. Então, está a osciladora harmônica amortecida em uma nova coordenada x, que agora x é, deixa eu colocar aqui em azul, eu estou medindo a partir de z zero. Isso daqui é x, certo? Tranquilo. Agora que você tem o oscilador harmônico amortecido, você sabe a solução. Qual que é a solução do oscilador harmônico amortecido? Muito simples. x igual a 1A, e elevado a menos BT, cosseno de ômega T menos φ, aonde A e φ dependem das condições iniciais, e ω igual a ω₀² menos b² tira a raiz. ω₀ é a raiz de K sobre m, certo? É como se o sistema não tivesse amortecimento. E b igual a menos γ sobre 2m, certo? Essa daqui é a parte da posição e a parte... Está muito fina essa merda aqui. E a parte da velocidade, eu derivo isso. Agora ficou muito grosso. Derivo isso, você tem que saber derivar. Isso tem um outro vídeo lá que eu mostro como deriva isso, eu acho. Ou está no mudo, sei lá. Isso aqui vai ficar menos ω₀a e elevado a menos bt seno de ωt menos φ mais aquele φ bonito. Quem que é esse φ bonito? Quando aqui é bzinho, aqui é ω e aqui é ω₀, já que eles fazem um triângulo retângulo, se você perceber aqui, certo? Isso aqui está associado ao retângulo retângulo. Esse ângulo aqui, deixa eu trocar a cor. Esse ângulo aqui vai ser o φ. Esse φ bonito, tá? E agora eu aplico as condições iniciais. Vou aplicar as condições iniciais. Quais são as condições iniciais? Em x₀, ele vai estar x₀, que é 14 centímetros abaixo do ponto de equilíbrio. Então, inicialmente em equilíbrio, significa que ele vai estar nessa posição z igual a z₀, certo? Ou seja, x igual a zero. Daí eu puxo 14 centímetros abaixo. Então, esse x₀ inicial é 0,14. E a velocidade inicial é zero. Ele fala que a velocidade inicial é zero. Solto a partir do repouso, certo? Agora, com essas condições iniciais, eu descubro quem que é o A e quem que é o φ, certo? Muito bem. Bem, x ponto em zero, substituindo nessa fórmula aqui, eu vou ter menos ω₀. Está muito grosso. Não tem meio termo, cara. ω₀ menos. O exponencial, quando é zero aqui, dá 1. Vai ficar seno desse φ bonito, menos esse φ. E isso tem que ser zero. Para isso tem que ser zero, esses dois caras aqui ou são zero ou é π, certo? Um desses dois valores. Eu vou escolher zero, certo? E depois eu ajusto o sinal nesse A aqui. Isso quer dizer que... Isso quer dizer que... x em zero vai ser A. O exponencial aqui em zero vai dar 1. E vai ficar cossena de φ. Porque eu já troco menos φ por φ. e, bem, se eu trocar o menos φ por φ, menos φ feio pelo menos φ bonito, trocando aqui, cosseno é uma função... Deixa eu fazer direito, né? Em vez de ficar falando. Eu fiz isso daqui, ó. Certo? Já substituí por o fato de um ser igual ao outro. Como cosseno é uma função par, vai ficar cosseno de φ. E... Falta nada aqui. O cosseno de φ... O cosseno de φ, por esse triângulo aqui, ele é ω por ω₀. Então, isso daqui é igual a x₀, que é os 14 centímetros. Eu obtenho que A é igual a x₀ ω₀ por ω. Ok. Com isso, fazendo essas passagens, eu já descobri qual é a solução. Então, a solução desse problema dada as condições iniciais é x de t igual ao valor de A. x₀ ω₀ por ωA e elevado a menos bt cosseno de ωt menos o φ bonito. Quem que é o x ponto? Ele é... menos x₀ ω₀² por ωA elevado a menos bt seno de ωt. Porque esses dois caras aqui se anulam nesse pedaço aqui. Se eu fizer agora o gráfico da posição... Se eu fizer agora o gráfico da posição... Fazendo o gráfico da posição... Isso daqui vai ter uma capa do exponencial aqui... Esse daqui está no tempo... Esse daqui vai fazer assim... Nossa... Se o ω for... Não, mas isso não importa, né? Porque esse ponto aqui, onde ele está a velocidade igual a zero, é o ponto que vai ser o menor valor de x possível. Então, esse daqui é o x mínimo possível da oscilação. E esse é o x máximo, que é o x inicial. Depois, esse daqui é um máximo local, porque o máximo mesmo da equação é esse. E esse daqui é um mínimo local, porque o mínimo mesmo da equação é o primeiro mínimo. Agora a gente volta para a pergunta que ele estava fazendo. Qual é a pergunta? Determine o menor comprimento da mola. O menor comprimento da mola... Ou seja, está aqui a mola ligada no teto, dentro de um fluido. Ele vai puxar em um x zero, que é a posição de equilíbrio. Certo? Aqui é z zero. Então, x zero é quando eu desloco aqui a partir de z zero. Ele vai estar nessa posição. Esse daqui é igual ao x máximo. Daí ele vai inverter. Ele vai vir até esse ponto aqui. Vai comprimir o máximo. Esse daqui é o ponto de z mínimo. Ou seja, z mínimo é igual a z zero, que eu tenho condições de calcular, porque eu obtive daqui, menos esse x mínimo. Mais esse x mínimo, porque esse x mínimo é negativo. Mais esse x mínimo. Ou menos esse x mínimo em módulo. Certo? Ok. Tenta fazer agora o exercício, que eu vou gravar um outro vídeo substituindo, porque isso daqui está cabuloso. Tem essa forá o resultado, Tenta. Tenta. ... Obrigado.